Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLDGAMERS! Hehehe, meus amigos, voltamos à programação normal do canal, depois de dois reviews de Hellblade, né? Vocês não aguentam mais ouvir falar desse jogo, agora a gente vai para um jogo aqui de guerra, meus amigos, estratégia! Vamos ver qual é que é, esse é o Man of War 2, desculpa, até como eu digo o nome da banda do Man of War Beleza, aqui tem que aceitar, blá blá blá, que eu estou vendendo minha alma para o estúdio, já tem tanto estúdio que vai ficar com a minha alma que vocês vão conseguir só um décimo dela Vambora Ah, é... ok Eu não aceitando ou não, os caras vão espiar minha vida, né? Pelo menos eles podiam pagar os boletos, né, que vem no meu e-mail e eu já ia ficar feliz PVP, PVP, PVP não! Puta, só tem PVP nesse jogo? Ah, não tem campanha Pelo amor de Deus, mano, não faz comigo não, história, ó Blitzkrieg, Blitzkrieg, frustrado Rússia do Falaís e meu próprio solo Rússia, né? Estados Unidos e Alemanha, acho que são três campanhas então Só que os Americans Tem empolgado, meus amigos, tem empolgado Vamo lá Vamo lá Segura Pessoal, só lembrando que a princípio esse jogo está disponível apenas para os PCs, tá galera? Nos próximos dias, acho que vai aparecer muito jogo aí que eu recebi que só tem para o PC, infelizmente A galera me bombardeou de jogo, mas a maioria ainda não está nos consoles, né? Mas deve chegar em breve Nossa, eu tenho que conectar no servidor para jogar uma campanha offline, mano? Vamo embora Criando entidades, vixi Maria, estou fazendo uma mesa branca ali Iiiiih, vai começar O tamanho dessa legenda quer ferrar com a minha vida mesmo, hein? Tá lembrando um pouco o Company of Heroes, isso é um bom sinal Olha o doguinho ali Nossa, acho que esse eu não joguei nem um jogo de estratégia assim, galera Saudade do Command Conker, velho Nunca mais, a EA matou, né? O Studio Westworld também Nunca mais vamos ver o Command Conker O General foi o último Começou para valer Vamos embora, rapaz, vamos embora A gente tem que pegar ali na quebrada Caraca, eu chutei um tanque Tá tudo indo só na arma valer Eu ser valendo Os vagabunda à noite... Eu абсолют ao lugar Dá um mal com o cara Aquê não é? Pensa que vagabunda vocês vêm de frente com a metralhadora, ai não vai sobrar ninguém vivo mesmo vocês são burros mesmo agora sobrou ninguém no time acabou quando eu desolvou 3 neguinhos comecei bem a minha estratégia os caras tiram de longe mano ai, é, só que o maluco tem um canhão só deu um só, um gato pingado ali, não foi pro saco não caraca o cara conseguiu vencer ainda ah, tem outro aqui pra matar pera ai tem um cara perdido aqui mano cadê tá vendo o mapa ali, não consigo achar o cara aqui ó não é vagabundo desertor né vagabundo, junta lá com seus parceiros lá pra pegar esse cara peguei os treinos aqui pegou os treinos aqui nossa, ele está o terceiro, mas eu preciso que vocês matem esses cara aqui tá vendo o cara aqui? a saudade dessa época que eu jogava jogos no pc, se cada um no videogame não dava eu tentei Age of Empires e não teve jeito ai pô vai atira meu filho o Age of Empires eu acabei comprando aquela coleção cara, vem do 1 ao 4 com as versões completas aqui o vagabundo aqui vai matar nós, desce dai meu filho, você vai atacar a mão não que bom ah eu de novo aqui galera o Age lá tem um pacote no Eneba, tava com 60 pau galera e... acabamos aqui né vem do Age 1 ao Age 4 com as expansões, cara muito da hora, você pode jogar tanto no Xbox quanto no PC eu tô jogando PC, ela no site da Microsoft custa 450 conto, você é louco tá, vamos jogar sério agora o jogo é treta mano os caras já me soltam só com os soldados ali sem armamento pesado, como que eu... é, teria que tomar o armamento dos caras e usar né foi burro também vamos dar um corte aqui pra começar já galera pronto, agora o pau vai tourar não é boa essa parte ai voar 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 Junta, junta, junta Bora Agora sim, ó Ele deve estar escondido, pô Botei um canhão ali, deixa eu ver como ele fica Olha a galera Eita, estamos aqui na bala de longe, velho Nossa, moleque Bom, agora O pau está atorando Hummm, atiraram nos meus caras Matou quase tudo Matou todos praticamente Não, mano Ah, o cara lá no outro canhão, viu? Agora não tem traga Ah, não vai chegar Ah Tinha um canhão aqui, eu não vi Ah, galera Treta, treta, treta Sobrou dois gatos pingados Estão chegando nos meus caras Ah, não Sobrou uma galerinha até Mata o cara ali Meu filho Ai, vocês vão tomar tiro Não Pera aí Deixa eu ver aqui Dá pra gente fazer... Pega a tiraria Aqui, ó Pegou Aí Agora sim Como você está atirando, meu filho? É aqui, ó Atira nele, Cristo Desce da máquina Nossa O cara vai matar meus carinha na mão, velho Olha isso Ah, não acredito em um negócio desse, velho Os caras não saem do bagulho Ai, meu Deus Ah, dá não, pessoal Muito treta Vamos pros preços de plataformas Já deu pra ter o gostinho do jogo Bora lá Pessoal Começando os preços aqui então No PC Monster Race, galera Ele está saindo R$ 121,99 Lembrando que a versão Peladinha E a versão Deluxe Edition Que eu imagino que seja completinha Tá saindo R$ 148,99 Galera R$ 150,00, né? Aqui estão os requisitos, meus amigos Caraca Ah, uma 3070 pra rodar em 4K Beleza Entendível Mas aqui como eu jogo Full HD Então tá tranquilão Deu pra rodar no talo aqui Sossegado Deu uma encrencadinha só no comecinho, né? Que tá levando os negócios pra memória Cara, o jogo legal me lembra bastante O Company of Heroes, né? Ou o saudoso Command Ponker também Esse deixou saudades Company of Heroes também faz muito tempo que eu não jogo, né? Aquele 3 lá saiu até pro Xbox lá Mas não tem tradução Aí eu acabei nem pegando Esse aqui eu achei muito legal Deu um ponto positivo aqui Que ele saiu a tradução também Mas é um jogo que demanda tempo, galera Eu não faço um vídeo completo dele De mais de uma hora Porque praticamente ninguém assiste, né? É uma pena isso Vamos ver se depois eu faço uma live Jogando ele Quando eu aprender a parar de morrer No começo da missão Mas e aí, rapaziada O que vocês acharam? Vocês curtem jogo de estratégia? Já jogaram? Pretendem jogar? Cara, meu Eu cresci jogando jogo de estratégia, né? Cresci com Command Conker Foi o primeiro acho que eu vim nessa Nessa pegada foi Depois veio StarCraft Algum amigo meu me mostrou StarCraft Eu me apaixonei Teve WarCraft também, né? O antigo Que era um RTS também Aí depois foi StarCraft Foi paixão à primeira vista Lembra que eu comprei todo original Primeiro tinha até caixinha no PC Na época que vendia, né? Os jogos no PC Em mídia Faz tanto tempo que abandonou Eu acho estranho a galera dos consoles Que fica reclamando que o jogo não tem mídia física, né? Meu, eu acho que já tem uns 15 anos que o PC não tem mais mídia física, sabe? Tipo, tanto que você compra um gabinete Hoje você não acha mais gabinete Pra pôr baia com um leitor, né? Eu comprei um gravador de Blu-ray na AliExpress Uma porcaria Joguei 300 pau no lixo, né? Porque ele não lê quase nenhum Blu-ray, meu Os que eu já tinha gravado Eu tinha um gravador da ASUS Cara, perfeito Rodava no meu home theater e tudo Aí eu comprei esse gravador Que foi o único que eu achei externo, né? Porque os outros não fabricam mais Principalmente da ASUS Aí não lê porcaria nenhuma E eu tive que comprar ele USB, galera Porque você não acha mais Baia Gabinete com baia Gabinete legal com baia Não tem mais Agora tem aquelas frentes furadinhas, né? As mesh Ou se não a frente chapada Igual do meu Que, aliás, eu tô sofrendo com ele agora Porque Igual do processador novo Tem muito pouco fluxo de ar, né? Provavelmente eu vou acabar comprando Eu não gosto de gabinete aquário Eu acho muito feio Então eu vou acabar comprando um grandão, cara Eu tava vendo os NGXT Só que é um barão O gabinete Mas quem sabe mais pra frente, né? Meus amigos A prioridade agora é a câmera Então é isso aí, pessoal Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos Ou... Gamers! Tchau! 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 Tchau!